Este ano temos um tema muito engraçado, que é o jardim zoológico, em que estamos a delinear sete esculturas com cerca de 21 pessoas, em que o tema, sendo o jardim zoológico, deixamos de par tudo que fosse humano. Temos espécies com dimensões enormes, bastante grandes, e dividimos cada grupo de trabalho com um tema. Por exemplo, temos animais no deserto, onde estão todos englobados tudo que é deserto, temos animais que englobam a selva tropical de África, temos outros que apresentam a Ásia, outros que apresentam um dos povos, basicamente é assim que as espécies estão a funcionar. Será que vamos buscar os animais que são mais representativos ou mais conhecidos das pessoas e este ano estamos a ter limites de consumo de chocolate porque as espécies estão a ter um crescimento bastante grande. aqui o Carlos está a fazer um fneco, chamado a raposa do deserto, por isso está imovado no trabalho do deserto. Como é que se começa a fazer isto? São tubos ou formas, por exemplo, esta fórmula clónica que conseguem ver aqui, que ele fez, para fazer parte aqui do pescoço. um tubo destes é a técnica que ele usou para fazer as espécies. Isto é a cartolina, fechou-a, por exemplo, desta forma e depois com um chocolate líquido, deitou-o lá dentro, fez este movimento para que o chocolate preenchesse toda a cartolina, depois seco, retirou e teve uma forma muito idêntica a esta. Porquê não maciço? Não maciço porque não há necessidade de fazer estas formas maciças. Não quer dizer quando ele começar a talhar, quando começa a talhar, que esta peça não abra um buraco e ele tenha que preencher novamente com mais chocolate. Só porque assim, se fizermos isto maciço, por exemplo, esta peça aqui pesa cerca de... Isto já vai quase com 10 quilos. Com 10 quilos, teria quase o dobro do chocolate, que não vale a pena. Muitas das vezes, em peças grandes, como vocês filmaram, por exemplo, ali o urso, aí temos que pôr um tubo, um tubo de PVC, por dentro, para quê? Para que a estrutura do chocolate consiga-se aguentar. Mas nada senão chocolate e um esqueleto. Nós também, como seres humanos, temos carne, mas também temos um esqueleto, senão não conseguiríamos sustentar-nos. Fizemos novembro, dezembro, paramos em dezembro, porque é uma altura, a partir do dia 15, é uma altura que a maior parte deles são pachelores e têm uma altura, por causa do Boa Rei, houve essa paragem. Claro que o festival irá sempre continuar. Será o pioneiro de todos os festivais que possam-se fazer de chocolate. Aí, sem dúvida nenhuma, tenho visto muita coisa, mas não tenho visto ideias novas. As ideias novas, felizmente, saem sempre de óbitos. A CIDADE NOVA Obrigado.